Olá turminha, tudo bem? Agora chegou o momento da tarefa. Hoje iremos ter duas tarefas. Primeira tarefa, vocês irão realizar uma lista com cinco palavrinhas que se iniciam com a letra P. Qual é o som da letra P? Vocês lembram? Muito bem, P. A segunda tarefa, ela será realizada nesta cochila, meus registros de desenho e escrita. A nossa atividade será na página 11, 1 e 1. Nesta atividade, vocês irão escolher um familiar, a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, a irmã, o irmão. Então, quem vocês quiserem, vocês irão brincar. Isso mesmo, você vai chamar alguém da sua família para brincar. Depois que vocês brincarem, vocês irão para a página 11 e lá você vai registrar do que vocês estavam brincando. Turminha, vocês irão registrar por meio da escrita, vocês irão escrever do que vocês estavam brincando e também irão realizar um desenho da brincadeira, combinado? Não se esqueçam de capricharem no desenho, usarem a criatividade e deixá-lo bem colorido.